O assunto hoje é sério. Doações dedutíveis do Imposto de Renda Devido. Resumindo, eu, você e mais de 30 milhões de contribuintes podemos fazer doações, ajudar as entidades necessitadas, sem gastar um tostão do nosso bolso. Assim, deduções dedutíveis diretamente do Imposto de Renda Devido. Como assim? Se eu devo R$ 1.000,00 de imposto, posso pegar uma parte deste imposto e direcionar para as entidades e só o restante para o governo. No ano-calendário, eu posso doar até 6%. Se eu doar menos, na declaração de ajuste anual, posso completar desde que não ultrapasse a 3% do Imposto Devido. O total, o limite é 6% no ano. Então, funciona assim. No ano-calendário, doação até 6%, deposto direto na conta corrente via um guia de recolhimento próprio. Agora, se doar menos, lá na declaração de ajuste anual, eu devo recolher um DAF até 30 de abril para essa doação. Na declaração, eu tenho um rendimento tributável bruto, menos deduções de despesas dedutíveis, encontro a base de cálculo do Imposto de Renda, aplico a alíquota lá da tabela progressiva anual, encontro o total, subtraio a parcela deduzida e encontro o Imposto de Renda Devido. É esse o imposto como base dos 6%. Aí, subtraio as antecipações de retenções e carneleão e encontro o Imposto de Renda Restitui ou o Imposto de Renda Pagar, conforme você já sabe. Bom, o foco é esse Imposto de Renda Devido. Então, vamos supor que deve 10 mil, fazendo uma rápida simulação número 1. Doou, no ano-calendário, 300, que dá 3%. Então, na declaração, pode doar mais 300. Outros 3%, total 6%. Dos 10 mil, doando os 600, vai pagar um Imposto de 9,4%. Se não teve antecipação, não tem Imposto de Renda Restitui, vai ter um Imposto a pagar de 9,4%. Certinho? É assim que funciona. Agora, você poderia fazer isso aqui. Simulação número 2, antecipou só 200, 2%. Lá na declaração, pode doar mais 300, que é 3% do Imposto Devido. Total 500. Então, de 10 mil menos 500, vai ter que pagar um Imposto de 9,5%. Simulação número 3, não antecipou nada durante o ano-calendário. Lá na declaração, antecipou 300, que é o limite de 3%. Então, o Imposto de 10 mil menos 300, diminuiu para 9,7%. Esse é o valor que vai pagar. Número 4, não antecipou nada durante o ano, nem na declaração. Então, vai pagar os 10 mil, concorda? Mas teve antecipação de 12 mil, vai ter um Imposto a restituir de 2 mil. Agora, imagine essa mesma pessoa, se fizer doação durante o ano 200, lá na declaração 300, total 500. Então, 10 mil menos os 500, 9,5%. Teve antecipação de 12 mil, vai receber uma restituição de 12,5%. Veja que está recebendo uma restituição de 500 a mais em relação a não doar. Então, o que você doou, você recebe de volta. Afinal das contas, você não está tirando nenhum tostão do bolso e fazendo a doação e fazendo esse bem. De repente, você deve estar pensando, poxa, a minha doação é pequena, só 50 reais. Olha, o importante é a quantidade de gente doando. No Brasil, esse ano vai ter mais de 30 milhões de pessoas fazendo a declaração do Imposto de Renda. Se cada um doar 100 reais, isso dará 3 bilhões de reais sendo doado para as entidades de ajuda a crianças pobres, pessoas idosas e tantas outras coisas, tá ok? Essas doações dedutivas do Imposto de Renda são, olha, para o fundo da infância, adolescente e do idoso, que é o principal, e tem outros também, tá ok? Agora, outro ponto importante, para fazer a doação, a sua declaração de ajuste anual tem que ser no modelo completo. Faça essa doação que é fundamental, é importantíssimo, sem tirar um tostão do seu bolso. Por isso que agora, lá no programa de declaração do Imposto de Renda, tem lá no cantinho esquerdo, uma ficha diretamente para você abrir e fazer a sua doação. Faça a sua declaração e não esqueça de doar.